Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgínio. Eu espero que estejam todas e todos bem. E essa aqui vai ser a nossa segunda aula de animação 3D Digital 2. A primeira aula foi uma aula presencial, presencial não, síncrona. A gente não pode fazer aula presencial, a gente precisa se cuidar. Mas foi uma aula síncrona em que eu apresentei os objetivos da disciplina, metodologia e a gente trocou algumas ideias a respeito da condução desse semestre. E nessa segunda aula a gente já vai começar a pôr as mãos na massa. Claro que, como eu falei também no nosso primeiro encontro, a gente precisa fazer um momento de nivelamento porque há alunas e alunos que vieram de outras turmas ou que fizeram 3D 1 há mais tempo e agora estão entrando em 3D 2. Então a gente precisa fazer um nivelamento básico, elementar, para a gente rememorar algumas coisas e se acostumar com o processo, tá certo? É óbvio que eu não vou conseguir repetir todo o conteúdo de animação 3D 1. Então eu já deixo de antemão a sugestão para que em caso de dúvidas vocês podem revisitar os vídeos que eu já deixei disponíveis no YouTube com todas as aulas práticas de animação 3D 1. Lá a gente aborda de modelagem, a criação de texturas, iluminação, até escultura digital e animação e rendering, tá? É claro que não dá para cobrir todas as minúcias da ferramenta mas o básico, o suficiente, eu diria, para que vocês possam trilhar seus caminhos com mais autonomia e com repertório, né? Vocês devem conseguir, o objetivo da disciplina 3D 1, oferecer isso. E em 3D 2, então, como a gente já conversou, o objetivo é a gente se dedicar mais a projetos. Então, essa primeira etapa de nivelamento, ela vai ser bastante dedicada a como a gente abordar esses tipos de projetos. Então, eu vou, para a gente ver aqui o que vai ser tratado na aula de hoje, então, a gente vai fazer uma rápida revisita ao Blender para as pessoas que vieram de outras versões, né? Ou precisem se lembrar de alguma coisa. Então, eu não vou ficar passando também por minúcias, mas é só uma reapresentação. E daí, a gente já vai entrar no uso de bibliotecas, gestão de recursos para bibliotecas que são úteis, para que a gente possa trabalhar tanto em grupo quanto individualmente, mas ter um fluxo de trabalho organizado para que a gente não se perca no meio de muitos arquivos ou de nomes difíceis de se lembrar, né? Então, e também eu vou apresentar como a gente pode, para o caso dessa disciplina em específico, lançar a mão de recursos disponíveis com licenças livres, como a Creative Commons, né? Então, eu vou apontar para alguns recursos e algumas possibilidades que a gente pode usar mesmo para criar as nossas cenas. Então, a gente vai ter lá o primeiro projeto do Eleven Seconds Play. As personagens que vocês forem utilizar, vocês não necessariamente precisam modelar essas personagens e fazer o rig e modelar todo o cenário, né? Muita coisa pode ser reaproveitada para que haja tempo hábil para concluir esse projeto em um mês, porque é o tempo que o Eleven Seconds Club, por exemplo, oferece para fazer o projeto. Então, se vocês fossem fazer todas as etapas de um projeto como esse, ficaria, se não inviável, ficaria difícil para que vocês pudessem se dedicar, por exemplo, à etapa de animação. Então, vale explorar alguns recursos que já estão disponíveis, né? Ou, no caso de quem vai trabalhar em grupo, daí é outra coisa, mas ainda assim torna-se muito importante saber como fazer a organização desses arquivos e recursos para que o trabalho em grupo também possa fluir. Então, eu vou tratar um pouco disso e vou apresentar aqui dois rigs que são muito bons. Eles são mais complexos do que o que nós vimos em 3D1, que a gente fez uso do add-on Rigify, a gente vai ver dois rigs que eles têm mais recursos, né? Eles são oferecidos pela Fundação Blender e utilizados nos filmes da Fundação Blender. Então, eles possuem recursos que poderemos considerar em nível de estúdio profissional. Então, eu acho importante trazer esses recursos para cá para que vocês possam se habituar esse tipo de objeto de trabalho. Fazendo uma outra pontuação, esses rigs são mais complexos e, infelizmente, no escopo dessas disciplinas, nós não podemos nos dedicar a ver como esses rigs são totalmente criados, porque além dos recursos que a gente já viu, de constraints, por exemplo, e os bons, eles usam largamente recursos de programação. Então, não apenas com drivers, constraints e bons a gente consegue reproduzir um rig como aquele, mas muitas vezes a gente precisa lançar mão de programação que, embora não seja uma programação complexa, ela foge do escopo da disciplina. Então, a gente não pode tratar disso, porventura, numa disciplina optativa que seja dedicada a rig, por exemplo, a gente poderia cobrir isso, mas não em 3D1 e 3D2, que são de um espectro mais generalista da disciplina animação 3D. Tá, então vamos lá para o Blender. Aqui eu já tenho, inclusive, um rig da Fundação Blender carregado, é o Vincent. Esse rig, eu vou, inclusive, eu acho que eu vou desligar a minha câmera aqui para que vocês possam ver a interface sem interrupções. Eu vou trazer as teclas digitadas aqui para cima também, para que não fique na frente da interface, mas vocês podem acompanhar aqui o que está sendo pressionado na minha tela. Eu estou aqui com o Eevee ligado, então, a partir da versão 2.8 nós temos um mecanismo de renderização em tempo real, que ele usa a nossa placa de vídeo. Então, quanto melhor a placa de vídeo vocês tiverem, mais rápido vai ser esse processamento. Então, eu estou aqui utilizando o mecanismo de render Eevee, que é esse em tempo real, a partir do Blender 2.8. Então, a gente continua com o Cycles, que é o mecanismo de renderização mais próximo de Unbiased, aquele que exige um tempo de processamento maior, e o Eevee aqui em tempo real. O Workbench é um mecanismo de renderização que serve para a gente só visualizar o os elementos. Então, é um mecanismo de render para trabalho. Voltando aqui, eu só estou trazendo essa cena para demonstrar um exemplo possível de uso de bibliotecas. Aqui, eu não modelei absolutamente nada. eu usei bibliotecas que estão disponíveis livremente para uso. Então, eu fiz o download desses arquivos e executei o link, que é a ligação de uma cena do Blender para bibliotecas externas. Então, todos esses elementos aqui estão presentes em arquivos separados do Blender e que eu trouxe eles aqui para essa cena. E nós temos aqui esse elemento de interface, que ele é aqui uma aba do add-on chamado Blender que ele faz parte aqui do painel de propriedades. Então, eu vou demonstrar também como a gente vai fazer isso, mas vocês podem ver aqui que o rig desse personagem, Vincent, eu vou tirar aqui da visualização Eevee para ficar mais rápido o trabalho aqui com a minha cena. Então, nós temos aqui a possibilidade de selecionar os bones através disso aqui que eles chamam de picker. O picker, ele equivale a uma outra interface para se selecionar os ossos, né? A gente pode, obviamente, vir aqui e selecionar pelas formas modeladas desses ossos, mas em algumas situações, pode ser que fique difícil a gente selecionar o osso que a gente quer especificamente. Então, essa aqui é uma abordagem, que ela é comum em outros softwares também, de se fazer a seleção através de uma abstração da organização deles. Então, aqui a gente pode controlar se eles estão em modo IK, IFK e o comportamento desses ossos, tá? Então, eu vou abrir um arquivo novo aqui e vou salvar esse meu arquivo de cena aqui. Eu vou excluir o cubo e a lâmpada, eu vou deixar apenas a câmera na cena e eu vou pressionar Ctrl S para salvar aqui na minha pasta dessa aula. Eu vou salvar aqui como cena vazia. Isso aqui eu estou fazendo para indicar que eu vou trazer para essa cena os elementos que foram baixados e vou já mostrar daqui a pouco de onde eu baixei. Só relembrando aqui, nós temos a barra de enfiamentas do Blender, nós temos os modos de trabalho, né? Então, se eu pressionar Shift A, a gente cria coisas como malhas, por exemplo. Ao pressionar Tab, a gente sai e entra do modo de edição, em que a gente pode pressionar G, a gente pode pressionar R e S para G, mover ou grab, R, girar e S, redimensionar qualquer seleção que nós tenhamos aqui no Blender. Então, isso aqui são atalhos que a gente já deve lembrar. X para apagar coisas e para salvar keyframes, né? A inserção de keyframes, a gente pode salvar posição, rotação, escala e outras propriedades, por exemplo. A navegação da cena a gente faz com o botão do meio do mouse. Se eu, para fazer zoom, é Ctrl e clique no botão do meio do mouse. Eu posso usar a rodinha do mouse. O movimento Pan lateral, a gente pressiona Shift e botão do meio. E esses atalhos podem ser utilizados aqui também. Então, o movimento Pan a gente usa aqui por esse elemento da interface. O zoom por aqui. E a rotação na cena por aqui, em que a gente pode visualizar eixos específicos. E a gente também pode alternar entre as perspectivas possíveis, né? E nós temos aqui o modo de perspectiva isométrica ou ortográfica na nomenclatura do Blender. A perspectiva isométrica é aquela que não tem ponto de fuga, né? Então, todas as linhas são paralelas. E aqui nós temos a perspectiva com o ponto de fuga, que é a mesma perspectiva usada pela câmera. Nós temos aqui o Outliner, em que os elementos do Blender, então, da nossa cena, ficam disponíveis aqui para manipulação. A nossa janela de propriedades, em que as abas estão dispostas aqui, do mais geral para o mais específico, em que a gente controla as propriedades de renderização, as propriedades da cena, né? Ou as camadas possíveis para renderização, outras propriedades da cena, como, por exemplo, a gravidade ou unidades de medida, né? Que é importante a gente deixar na unidade métrica. As propriedades do plano de fundo ou do mundo. Do objeto, os modificadores a serem aplicados a esse objeto, que a gente já fez bastante uso deles em 3D1. Nós temos aqui as partículas, que podem ser aplicadas, as simulações físicas, as constraints, que são aquelas restrições muito utilizadas em RIG. As propriedades do meu objeto, os materiais e as texturas, tá? Eu estou passando isso aqui muito rápido, porque nós já vimos isso extensivamente. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida sobre isso aqui, eu recomendo fortemente que voltem aos meus vídeos, que são da disciplina 3D1, porque isso aqui vai ficar bem mais claro. E temos aqui os controles de reprodução da cena. Então, agora que nós temos essa visão rápida de como voltar a trabalhar com Blender, para a gente povoar essa cena, a gente poderia, obviamente, modelar os nossos objetos, fazer extrusões e coisa parecida, né? Mas, aqui, eu, com foco na elaboração de projetos, eu recomendo que a gente tente otimizar as nossas atividades. Ou seja, vamos buscar elementos que possam ser reaproveitados ou integralmente, ou sejam já um ponto de partida para uma nova modelagem, para um ajuste de materiais. Então, para se fazer uso desse tipo de biblioteca, eu recomendo alguns sites, como, por exemplo, o BlendSwap. O BlendSwap é um site que é mantido pela comunidade, então, vocês podem colaborar e assinar esse site, mas vocês não precisam pagar nada para baixar esses modelos. Então, há várias categorias de objetos e de personagens que podem ser utilizados. Então, a gente pode usar, navegar por categorias, então, existem personagens já com rigues, acessórios, arquitetura. Se a gente olhar, por exemplo, em arquitetura, a gente pode ver prédios ou construções que podem ser importados. A gente vai precisar apenas fazer um login nesse site para poder baixar. Então, por exemplo, se a cena que vocês planejam ocorre em uma cozinha, talvez vocês possam usar uma cozinha como essa aqui para se embasar, como ponto de partida. Vocês podem fazer edições nisso aqui, mudar os azulejos, como já está dito aqui. E o personagem, vocês já viram que há ali a categoria de personagens. Eu já fiz o download de uma cena já realizada. Essa aqui é uma sala de TV. Só para a gente ver como isso aqui funciona. A licença dela está em Creative Commons. Como eu já fiz o login, isso aqui já está possível para eu baixar. Eu recomendo que vocês verifiquem, ao baixar alguma cena, o mecanismo de render para o qual ela está configurada. Então, se ela já estiver configurada para o mecanismo IV, vocês terão uma maior garantia de que essa cena vai funcionar corretamente, tanto para o IV quanto para o Cycles. Se o mecanismo de renderização for o Cycles, vocês têm um pouco menos, hoje, com o estado atual do Blender, vocês têm um pouco menos de garantia de que a cena vai ficar exatamente como a imagem no mecanismo IV. Porque o IV é aquele que é em tempo real e ele tem um pouco menos de recursos que o Cycles. Então, se a cena estiver funcional para o IV, você já tem o mínimo dominador comum para exigir menos intervenções suas. Mas, então, aqui, como está já configurado para o IV, eu teria poucos ajustes a se fazer nos materiais, nos shaders dos meus objetos. E, para os RIGs, eu entrei aqui no site da Fundação Blender, que eles têm a Blender Cloud, que é talvez uma rede de usuários Blender, que ela é paga, tá certo? Então, eu não vou dizer para que vocês façam essa inscrição necessariamente, porque ela é cara, especialmente para quem está aqui no sul global, no Brasil. Uma cotação de 9 euros por mês é algo caro para todas e todos nós. Só que, apesar da Blender Cloud ser paga e ser pouco acessível para a gente aqui no Hemisfério Sul, há muitas coisas interessantes. Eles têm cursos que vocês podem acessar caso tenham acesso completo à plataforma, mas eles também oferecem algumas coisas gratuitas. Vocês podem assistir os filmes da Fundação Blender, e uma das personagens que nós utilizaremos é essa personagem aqui, desse filme Coffee Run. É essa personagem aqui, a Rain, é uma personagem feminina. Então, eu acho que é bacana a gente ter essa diversidade de personagens para se utilizar, porque até bem pouco tempo atrás, a coisa mais fácil de se encontrar é um cara, bem padrão. Então, isso aqui já nos ajuda a ter mais possibilidades, né? Caso a gente não vá produzir as nossas próprias personagens, a gente já tem algumas excelentes opções livres. Então, aqui a Rain, ela está nessa versão 2.0, ela está já pronta para uso na versão mais recente do Blender, que aqui é a 2.91. A gente já tem a 2.92 quase lançada, né? Então, eu vou deixar o link para que vocês possam baixar esse rig diretamente. Um outro rig disponível é o Vincent, que agora ele já foi adaptado para o Eevee também. E são dois rigs que eles possuem uma grande quantidade de recursos. Vocês podem ver aqui também alguns tutoriais que estarão em inglês de como utilizar, tanto o rig da Rain quanto o do Vincent, mas eu vou demonstrar um pouco aqui também. E para o rig do Vincent, vocês precisarão baixar aqui esse add-on do Blender, chamado BlendRig. O BlendRig é um add-on escrito na linguagem Python, né? Ele foi desenvolvido pelo animador argentino, né? O Juan Pablo Bossa. E para uso, para vocês poderem usar por completo o Vincent, vocês precisarão baixar também esse plugin que ele está, esse add-on que ele está disponível gratuitamente. Eu vou deixar o link disponível também para que vocês possam ver, tá certo? Então, agora, que a gente já sabe alguns lugares onde a gente pode baixar alguns recursos, tá? Inclusive na Blender Cloud, tá? Vocês podem, aqui em Libraries, ver outros recursos possíveis para se baixar. Então, imagens HDR em alta resolução, texturas ou mesmo alguns arquivos Blend que são bastante complexos. Vocês podem aproveitar algumas coisas aqui. Então, há vários recursos que vocês podem explorar aqui gratuitamente para aproveitar em suas cenas, tá bom? Além de sites como BlendSwap, o Blender Cloud também vai oferecer boas coisas. Voltando, então, aqui para o Blender, eu já salvei, baixei os meus arquivos do Vincent e da... Vamos pegar aqui. Eu tenho uma pasta rig em que eu salvei uma pasta para a Rain. Eu tenho aqui também uma pasta, eu vou criar agora uma pasta para o Vincent. E vou salvar o arquivo do Vincent lá, tá? O arquivo da Rain é um arquivo zipado que eu descomptatei. E é útil, então, para a gente fazer a organização das nossas cenas. Se a gente criar uma organização de arquivos que ela vai ser compreendida por vocês, tá? Caso vocês precisem revisitar essa cena. Então, por exemplo, é útil criar pastas como, por exemplo, uma pasta de objetos ou... É comum em estúdios a gente usar outras terminologias. Às vezes, a gente encontra a terminologia em inglês como Assets, por exemplo. Mas aqui eu vou criar uma... Uma nomenclatura em português, né? Vamos ser descoloniais. Então, eu vou criar uma cena chamada... Uma pasta chamada Personagens. E uma pasta chamada Cenários. Na pasta Personagens, então, eu vou... Deixar dentro dela uma pasta chamada Rigs. E aqui a gente vai poder, então, acessar tanto a Rain quanto o Vincent. E nós temos aqui o add-on do Blenrig. Então, é uma outra pasta que é importante nós termos. É uma pasta para os plugins de cena. Então, com isso aqui... Inclusive, eu vou fazer uma outra coisa. Eu fiz uma prática que ela não é boa. Eu salvei essa pasta aqui com um acento. Eu vou chamar essa pasta de Cenários sem acento. Porque, na hora de trabalhar em equipe, tá? É útil a gente garantir a compatibilidade. E, às vezes, um computador tem uma codificação de caracteres diferente do outro. Por exemplo, eu estou trabalhando no Linux. Às vezes, uma pessoa no Windows vai ter uma codificação de caracteres diferente. E o Windows pode não identificar esse acento agudo. Ou o meu Linux não identificar o acento agudo de uma pessoa que usou... Que salvou o arquivo dela no Windows. Então, é bom a gente fazer a nomenclatura das nossas pastas e arquivos sem espaços e sem acentos. Então, eu vou salvar essa pasta com plugins. A pasta Cenários já tem ali um arquivo sem acentos e sem espaços. Aqui no RIG, eu sei que o RAN está com espaço. Então, eu vou tirar esse espaço aqui e colocar um if. Beleza? Então, agora eu já tenho uma boa nomenclatura dos meus objetos. Porque agora, uma vez que eu tenho cenários, personagens e plugins, eu posso criar uma outra pasta chamada Cenas. E, dentro dessa pasta Cena, eu vou salvar o meu arquivo de cena. Então, eu venho aqui em arquivo salvar e... E eu vou salvar lá na pasta Cenas e vou chamar isso aqui de cena 1. Agora, então, nessa configuração... Vou tirar isso aqui para eu salvar e se a querer. Nessa configuração aqui em que nós temos as cenas, nós trabalharemos sempre nesse arquivo aqui. E esses outros arquivos serão as nossas bibliotecas. Com isso aqui, a gente pode, então, a partir de um storyboard, de um animático, criar as nossas cenas aqui, a cena 1 e até a cena X, a partir da nomenclatura definida já nas cenas do storyboard. E lembrando aqui que cenas em animação, a gente vai tratar essas cenas não como em cinema, em que uma cena pode ter várias tomadas. É útil a gente usar a nomenclatura de cena aqui para cada tomada. Então, aqui na cena 1, agora eu vou salvar, eu vou importar os meus arquivos. E daí, nesse modo de trabalho, a gente vai fazer essa importação através de uma referência aos arquivos. A gente não vai fazer a incorporação dos arquivos. Se nós fizéssemos a incorporação dos arquivos, esses arquivos passariam a fazer parte dessa minha cena. Então, eu poderia editar esses arquivos. Isso não é recomendável, porque a gente passa a ter múltiplas versões dos mesmos objetos. Então, imagine que a gente precisa fazer uma correção no rig. Se a gente faz a importação, a incorporação de um rig em 40 cenas, se a gente precisar fazer uma correção, a gente vai ter que fazer essa correção 40 vezes. E isso, obviamente, não é o indicado. Se a gente usa essa incorporação por referência, entretanto, a gente vai ter apenas um arquivo para se editar. Quando fizermos essa edição no arquivo de referência, essas transformações, essas edições, serão propagadas para todas as cenas que se referem àquele objeto. Então, para se fazer essa referência, eu venho aqui no menu File, o arquivo, venho aqui em Link. O Link, além do ser um personagem da série do Zelda, o Link faz a referência. E o Append, ele faz a incorporação. O Append, então, é só quando a gente precisa trazer para a nossa cena um objetivo de fazer modificações e a gente não vai se importar com a repetição desse objeto. Então, como a gente já precisa dessa repetição, eu vou usar aqui o Link. E agora, eu vou navegar na minha cena. E é importante também a gente ter essa distribuição em subpastas, porque, afinal de contas, se a gente precisar mover essa pasta aqui para compartilhar com outros profissionais, outros colegas ou qualquer pessoa, basta a gente mandar essa pasta inteira, porque os arquivos farão referência dentro dessa pasta. Então, seria muito ruim se eu tivesse que voltar aqui umas duas, três passos para trás para fazer referência, uma textura ou coisa parecida. Se eu tenho uma pasta de textura, é melhor eu já criar uma cópia dessa textura aqui dentro da minha pasta de trabalho para que eu possa copiar simplesmente essa pasta e levar todo o meu ambiente de trabalho sem quebrar as referências. Então, voltando aqui, eu vou importar, talvez, o meu cenário. Ao entrar, ao selecionar aqui o meu arquivo de cenário, a gente vai poder navegar aqui por várias subpastas e o que nos interessa aqui é entrar nas collections, que são os grupos de objetos. E aqui eu posso selecionar, por exemplo, quase todos os objetos. Eu vou pressionar A para selecionar tudo, mas eu vou deselecionar as câmeras e as luzes. Eu quero selecionar apenas os objetos. Eu vou tirar também os extras e esse baseboard, que eu já abri o meu arquivo e eu vi que esses objetos aqui não me interessam. A partir desse momento, quando eu fizer o link desses objetos, o Blender vai pensar um pouquinho. só eu trouxe esse aqui, era extra também. A planta também não quer. Agora, eu trouxe esse meu arquivo aqui. Ele já está configurado para a minha cena. E para fazer a inclusão do personagem, eu não vou precisar fazer mais nada. Percebam que eu não posso pressionar Tab para entrar no Edit Mode de nada aqui. Então, se eu precisar editar qualquer coisa, eu preciso voltar lá no meu arquivo de cenário. Então, é só se eu abrir o meu arquivo de cenário. Deixa eu até tirar isso aqui. Agora, que eu estou no meu arquivo de cenário, eu posso sair da minha visualização aqui da renderização e, por exemplo, eu vou modificar alguma coisa nessa televisão. Vamos supor que eu desejo fazer esse absurdo aqui. Eu vou salvar o meu arquivo e agora eu volto para a minha cena 1 e a minha biblioteca vai ser atualizada automaticamente. Agora, eu vou posicionar o meu cursor 3D aqui. Então, a gente pode ver que nós temos, inclusive, um objeto já posicionado aqui corretamente. Eu quero colocar o meu personagem um pouquinho mais para cá. Então, eu pressionei Shift e pressionei o botão direito. Isso aqui posiciona o meu cursor 3D na minha posição do mouse e projetado sobre os objetos. Então, eu só quero trazê-lo um pouquinho mais para cá. E agora, eu vou novamente usar File, Link e vou navegar a minha pasta Personagens. Eu vou voltar um pouquinho aqui e vou selecionar o primeiro rig que eu vou usar, o da Rain. Ao se fazer isso, eu venho aqui em Collection e vou escolher aqui essa collection chamada Sea Age Rain. Isso aqui contém o rig da Rain. Quando eu faço isso aqui agora, ele vai pensar um pouquinho, mas agora eu já tenho ela carregada aqui. E eu vou precisar, para a Higgs, fazer o desbloqueio da Armature para que eu consiga animar essa personagem. Então, para isso, eu venho aqui no menu Object, Relations e Make Proxy. Então, Objeto, Relações e Criar um Proxy. Um Proxy seria uma versão local em que eu possa animar. Então, esse Proxy aqui é para uma tradução não literal, mas que seja melhor compreendida é isso. É criar uma versão local que possa ser animada. Ao se fazer isso, ao selecionar o Make Proxy, então, o Blender vai perguntar qual dos objetos que fazem parte desse grande grupo, dessa collection, eu desejo desbloquear. Eu vou pesquisar aqui por RIG e eu já vou ter o objeto que eu preciso. E ao se fazer isso aqui, o RIG da personagem vai ficar desbloqueado. Que agora, olha só, embora eu até tenha um Edit Mode aqui, eu não vou conseguir executar esse modo de edição. Eu vou conseguir apenas ativar o modo Pose. Agora, então, eu tenho aqui a possibilidade de movimentar essa personagem corretamente. E agora, se eu acionar aqui o menu N de Numbers, a gente vai ver aqui que nós teremos um conjunto bem extenso de propriedades para essa personagem. Então, a gente pode, por exemplo, se eu colocar zero aqui nesse valor de Scarf, a gente vai tirar o cachecol dela, a gente pode tirar essa franjinha dela ou mesmo o rabo de cavalo, caso a gente não precise temporariamente trabalhar com eles. Essa personagem aqui, ela tem uma quantidade de polígonos razoável, então, a gente não consegue reduzir mais ainda. no máximo, o que a gente consegue fazer é vir aqui na seção Render e ligar a opção Simplify, que isso aqui vai tornar a nossa cena na visualização mais leve se eu reduzir a subdivisão máxima permitida aqui para zero. A gente vê que a subdivisão, inclusive, do cenário, ela vai ficar menor, mas a nossa cena vai ficar mais leve. Na hora de renderizar, isso aqui vai ficar correto. Então, nós temos aqui a possibilidade de habilitar ou desabilitar camadas desse rig. Então, a gente tem aqui os rigs no modo IK ou cinemática inversa, inverse kinematics ou FK cinemática direta ou forward kinetics. Para a gente rememorar aqui o que vimos em 3D1, a cinemática inversa faz com que os ossos da ponta de uma cadeia, então, nós temos uma cadeia aqui no braço que começa no ombro, tem o braço, o antebraço e chega na mão. Quando a gente seleciona a ponta dessa cadeia, a gente move os ossos que são os pais dela, os ossos que estão acima da hierarquia. Entretanto, se a gente usar o modo IK, a gente vai, o modo FK, desculpe, a gente vai trabalhar com esses ossos no modo forward kinematics, que é a cinemática direta, ou seja, o pai controla o filho e assim por diante, ou mãe controla as filhas. Então, para se fazer isso, eu vou agora no braço esquerdo, eu vou mudar de 1 para 0. Ao se fazer isso, agora, olha só, eu tento mover o braço e a gente não vê mais o braço se movendo, porque eu vou desligar agora aqui o FK e vou deixar o IK, desligo o IK e mantenho o FK. Bem, agora aqui nós temos, então, ao desabilitar o botão IK da cinemática inversa, agora nós temos o FK com o Forward Kinematics e a gente consegue, então, com a cinemática direta, mover primeiro o braço para depois o antebraço e, por último, a mão. Isso aqui, relembrando, é útil para que a gente consiga melhores arcos de movimento. Então, por exemplo, para conseguir um bom arco de movimento com esse braço, basta eu mover o braço, o osso do braço. Enquanto que, se eu mudar, voltar isso aqui para o modo IK e ativar os ossos de IK, eu não vou conseguir fazer essa curva com tanta facilidade. Eu precisarei, por exemplo, salvar uma posição desse osso aqui, outra aqui e assim por diante para que o Blender consiga fazer a interpolação em forma de arco. Então, nós temos aqui a ativação e desativação de ossos. Isso aqui funciona de uma maneira bastante semelhante ao que a gente já viu no Rigify. Aqui a gente ativa ou desativa o modo FK e IK e é uma coisa útil, é o seguinte, se eu estiver aqui, por exemplo, no modo IK e posicionar o braço dela aqui, se eu voltar para o modo FK, vocês podem perceber que ele vai voltar para onde eu havia posicionado o braço anteriormente. Se eu quiser apenas desativar isso aqui e continuar de onde eu parei, eu posso clicar nesse botão aqui que agora o Blender vai posicionar os ossos no modo FK aqui e vai mostrá-lo para a gente de modo que eu possa transitar entre um e outro corretamente. Agora eu tenho aqui os ossos FK posicionados exatamente onde estavam os ossos do modo IK. Então, esse botão aqui é bastante útil. Essa aqui é uma visão que eu vou refazer na aula que vem quando a gente for animar essa personagem aqui. Mas essa visão geral é útil para a gente compreender como funcionam os Rigs. Então, outra importação que eu vou fazer aqui, que vai ser importante, é do outro personagem que a gente tem o Vincent. Ele tem um RIG um pouco mais complexo. Então, eu venho aqui em Link, eu vou navegar até a minha pasta onde está o Vincent. Vou clicar sobre ele e também vou navegar até a Collection e vou escolher uma das duas opções aqui, o Vincent High ou Low. High ele vai ter aqui a malha dele em alta densidade, o High Poly, ela vai ser mais densa e pesada para se processar e a gente vai ter aqui uma versão em baixa resolução que ela vai ser mais útil para a gente fazer a animação e depois a gente pode substituir um pelo outro. Então, a gente pode importar os dois e depois ocultar um ou outro. Então, eu vou importar esses dois collections, eu vou fazer o link aqui e como o meu cursor 3D estava posicionado ali, ele veio para o mesmo lugar. Eu vou fazer um CTRL Z aqui, vou pressionar SHIFT e clicar com o botão direito, vou posicionar o meu cursor 3D à frente da personagem e vou refazer o processo. Então, clico em link novamente e seleciono os dois collections e agora o Vincent estará aqui. Eu vou ocultar o grupo High, vou manter aqui apenas o Low e vou fazer a mesma coisa aqui com esse Rig. Então, eu venho lá em Objeto e Relations Make Proxy e vou selecionar aqui o Rig Vincent para torná-lo editável. Então, ao selecionar o objeto do Rig, eu consigo vir aqui ao agora, uma vez selecionado, eu vou conseguir editar. Já está aqui funcional. Agora, eu posso selecionar o bone root, pressionar R e 180 graus no eixo Z. Aqui, eu tenho já um personagem virado para o outro. E, para finalizar, a gente vai ver aqui que eu não vou ter a a mesma interface do Rig, da personagem feminina para o personagem masculino. Para que a interface desse personagem funcione corretamente, a gente precisa fazer a instalação daquele add-on que a gente baixou. Então, eu venho aqui no menu editar, preferências e add-ons e agora eu posso vir aqui e pedir para instalar aquele add-on ou plugin que é o BlameRig 5. quando eu peço para instalar, ele já vai aparecer aqui. Como eu já tenho ele instalado, ele vai aparecer essa opção que basta vocês marcarem, ativar essa opção aqui, que agora vai surgir uma pequena aba aqui, que quando a gente tiver o Rig do Vincent selecionado, nós teremos então essa interface diferente. Então, a gente pode selecionar a visualização de ossos distintos, então eu posso desmarcar, por exemplo, fazer a animação apenas facial, ou apenas do corpo, ou de detalhes, a gente pode habilitar ou desabilitar esse picker, assim como a gente também vai poder ativar um sistema de músculos ou propriedades extras, mas nós temos aqui o picker do braço, do corpo e do rosto, para tentar facilitar um pouco o nosso trabalho. Eu não gosto muito dessa interface, eu prefiro animar o rosto por aqui, mas isso aqui fica a critério de vocês. Aquelas propriedades de ativação do modo IK e FK, elas ficam disponíveis aqui no picker do corpo. aqui para o ombro, por exemplo, eu posso mudar aqui, por exemplo, o braço direito, aqui ele está sem IK, ele está no modo IK, na verdade, quando eu clico para cá, ele vem para o modo FK. Então, agora eu tenho os dois braços no modo FK e eu posso agora animar esse braço aqui no modo FK enquanto as pernas continuam no modo IK. Certo? Então, gente, isso aqui é uma visão geral, básica, de como a gente vai trabalhar com os nossos arquivos, então aqui eu não tenho absolutamente nada que eu modelei, eu tenho apenas essas cenas importadas e os objetos referenciados na minha cena, quando eu salvo isso aqui agora eu já estou pronto para começar a posicionar luzes e câmeras e fazer a animação das personagens. Na aula que vem a gente vai ver como fazer essas animações, a gente vai fazer uma animação de um ciclo de caminhada utilizando o editor não linear de animações, isso aqui vai ser útil para a gente fazer os nossos projetos com o do Eleven Second Club. caso alguém tenha alguma dúvida alguma questão alguma sugestão a respeito dessa aula basta me escrever lá no fórum tá certo pessoal? Então obrigado e até a próxima aula.